Se existe uma tonalidade que cai bem para todos os estilos, é chique, sofisticado, moderno e melhor, vai bem para qualquer ocasião, sem dúvida alguma, são os tons terrosos. Os tons terrosos, há alguns anos atrás, eram usados apenas para uniformes, de fato, aqueles uniformes mais caretas possíveis. Só que hoje em dia, gente, o tom terroso veio para ficar, invadiu passarelas internacionais e a cabeça das famosas mais antenadas. Sem dúvida alguma, é uma tonalidade que deixa a mulher com uma pegada mais moderna. E principalmente, se você sabe aplicar essas dicas, esses truques de styling, que é o que eu vou compartilhar com você hoje, neste vídeo. Então já fique por aí até o final, porque tem três looks maravilhosos nessa tonalidade e que eu tenho certeza que você vai se identificar com algum. Antes de tudo isso, já aproveite para curtir esse vídeo, deixe aqui o seu like, que isso é muito importante no YouTube e se inscreva, meus amores. O Júlio da Sutaí, com vídeos todos os dias, para a gente ficar assim, cada vez mais próximas e para você me ajudar a bater logo esse 100k. Então compartilhe esse vídeo com as suas amigas, se inscreva, acione o sininho para você receber meus conteúdos em primeira mão. Já vamos começar com o primeiro look, que eu sei que vocês amam. Que tal um macacão para um casamento? Isso mesmo, gente. E nessa tonalidade terrosa, que é esse verde musgo, esse verde mais fechado. Aliás, dentro da cartela dos tons terrosos, tem uma infinidade de cores. Desde amarelo mostarda, um marsala mais fechado, um marrom e este verde, que também é uma belíssima aposta, porque cai bem em todos os tipos de pele. Desde uma mulher negra, uma mulher morena, uma mulher ruiva, enfim. Este verde, ele é um grande amigo nosso, um grande aliado. E dá só uma olhada, como esse look ficou elegantérrimo. Aí vamos desmistificar aí alguns conceitos, que vocês sempre me perguntam. Su, eu posso ir de macacão para um casamento? Sim. Se você for uma convidada, se você não for subir ao altar, e se esse for o dress code do casamento, tudo bem você ir com um macacão. Principalmente porque este é um macacão elegantérrimo. Repare que o tecido dele é em linho. Primeiro que ele tem esse decote, tomara que caia, maravilhoso, que forma meio que um coração, segurando ali o seio, o colo da mulher, sendo enaltecido. Então, essa é uma peça que favorece, sim, a silhueta da mulher e que deixa bem feminina. Aí ele desce, cinturando ali, ó, na região da cintura. Eu aproveitei para colocar um cinto, um cinto de corda, que deixou aí esse visual muito mais interessante. E na parte de baixo, desce essa calça reta, fazendo aí uma modelagem bem moderna. Nos pés, eu coloquei uma sandália dourada, porque os meus acessórios, tanto brinco quanto anéis, também são dourados. Puxando aí este macacão para um ambiente mais sofisticado, um casamento no caso. Então, se você tem um casamento aflista, uma formatura, um evento mais sofisticado, que tal ir com um tom terroso, sim, porque dá para você ficar elegantérrima. Mas aí é só explorar todo esse truque de styling, de colocar acessórios mais sofisticados. E claro, gente, que a maquiagem, o cabelo, a sua postura, tudo isso conta na hora de montar um visual harmônico. Um visual que respeite o dress code do ambiente. E aí, gostaram dessa sugestão? Então, já aproveite para comentar aqui o que você achou deste look e se você usaria este belíssimo macacão num verde tonalidade terrosa para um evento mais sofisticado. Agora do casamento, nós vamos para um evento despojado, sabe? Um evento com as amigas, um happy hour, enfim, uma festa diferenciada. Que tal se eu te falar que dá para você montar um look belíssimo com um conjunto amarelo-mostarda? E sim, o amarelo-mostarda também entra dentro da cartela dos tons terrosos. Agora, este conjunto com essa calça cargo está belíssimo, porque traz essa ideia mais moderna. É uma tendência que vem forte, que nós vimos muito nas passarelas internacionais. E a calça cargo, ela remete muito a essa ideia mais militar. Por isso que eu coloquei o coturno preto, também que remete a uma ideia mais militar e que deixou esse visual muito mais moderno. Repare que esse conjunto é a calça com uma parca. E nessa parca tem essa forma geométrica, com detalhes em preto. O que deu match com a tonalidade do meu coturno. De acessórios, eu coloquei apenas uma argola prata e um belo óculos desse estilo gatinho, que deixa o visual, sim, bem interessante. É um estilo mais sofisticado dentro de uma pegada moderna. E quando eu falo mais sofisticado, é porque o tecido deste conjunto, por mais que ele tenha essa pegada esportiva, é uma calça jogger, que tem ali elástico próximo ao tornozelo, é uma calça mais larga, é uma parca com elástico na cintura, porém é um tecido mais sofisticado, é um tecido de elastano e que dá esse caimento, é uma tonalidade sofisticada que o tom terroso proporciona. Então, se você é uma mulher que gosta de peças mais diferenciadas, porém sem perder a classe, eu tenho certeza que se você se jogar nessa ideia de cores, de tonalidades terrosas, você vai se identificar. Aliás, me conte aqui, você gostou dessa segunda sugestão? É uma ideia de conjunto, uma peça prática e fácil, que eu tenho certeza que você vai conseguir explorar e usar este look em diversas ocasiões. Aliás, quem quiser saber de onde são essas peças, são da Blossom, que é uma marca que vende atacado aqui em São Paulo, porém se você mandar uma mensagem lá no arroba deles, eles vão te orientar para você saber qual é a loja, a boutique, aí na sua cidade, que revende essas peças que eu estou mostrando. E por fim, eu trouxe um look bem despojado, aquele para o dia a dia, para uma mulher moderna e que quer ficar por dentro das tendências. Eu coloquei nessa produção a mesma calça jogger desse segundo look, porém na parte de cima eu coloquei uma t-shirt, atenção, essa é uma t-shirt, uma camiseta do meu marido, que eu otimizei e a transformei num cropped. Já já eu mostro para vocês como que eu fiz esse belíssimo cropped. E nos pés eu coloquei um tênis, um tênis marsala de uma tonalidade mais fechada, é esse vinho fechado que também está dentro da cartela dos tons terrosos. Agora atenção à brincadeira color block, como isso deixou esse visual muito mais interessante. E aqui nós temos um look color block triade, ou seja, temos três tonalidades presentes no círculo cromático. O vinho, o amarelo mostarda e o terracota. Então tudo isso, todas essas estratégias, truques de style, que a gente une e coloca aí num look, sem dúvida alguma ajuda a deixar aquele look com cara de mulher bem arrumada. Repare que aqui eu coloquei acessórios em acrílico que estão na mesma tonalidade da calça, que é esse amarelo mostarda. E olha como cresce esta camiseta no terracota, quando a gente coloca aí uma sobreposição de cores. Agora vamos para o ápice desse vídeo, que é mostrar como que eu fiz este cropped, este belíssimo cropped com mangas, transformando a camiseta do meu maridão. É muito simples, gente. Primeiro que quando você coloca uma camiseta grande, a primeira coisa que você precisa se atentar é na dobradura aqui, olha, da manga, exato. Dobradura por quê? Porque você faz três dobras aqui na sua manga. Para mim aqui sempre funciona dobrar duas ou três vezes. E não importa se a camiseta do seu marido, do seu filho, é muito grande e se ela sai aqui, olha, do ombro. Porque essa brincadeira de costuras irregulares, de uma manga mais oversize, também é algo que está em alta. São essas ideias de looks confi style. Então, tudo bem não estar aqui organizada na altura do ombro, esta costura do ombro, ok? Bom, depois de dobrada a manga, você vai dobrar até a altura que você quiser o seu cropped. E na parte de trás, com a ajuda de um elástico, você vai dar um lacinho aqui na parte de trás. Vai ficar aquele rabicózinho feio, mas aí é onde está o truque. Você vai organizar por dentro, na parte de trás das costas, dobrando para dentro esta pala que ficou solta. E aí, transforma-se essa peça num belíssimo cropped. E o legal é que, pelo fato de ter um elástico, não fica aquele nó tão grosso, tão robusto, sabe? Tão largo na peça. Você consegue disfarçar ali com a curvatura das suas costas e ainda ajuda a deixar esse cropped bem rente ao seu corpo. Mas atenção, na hora que você for usar um cropped, tome cuidado para colocar uma calça hot pants, ou seja, que seja acima do seu umbigo, porque assim vai deixar o seu visual mais bonito, mais interessante. E ó, as tiktokers da vida estão amando esse tipo de produção. Calça jogger com um belíssimo cropped. E você? Você também gosta dessa produção? Me conte aqui o que você achou dessas dicas. E lembrando que agora no Julho da Sul, a ideia é fazer o canal crescer. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveite para se inscrever, compartilhe essas dicas com as suas amigas. E eu quero ver seu recadinho aqui para mim. Se tiver alguma dúvida, aproveite para deixar aqui também, que eu adoro ler todos os recadinhos que vocês deixam para mim. Quem quiser me seguir lá nas outras redes sociais, meu arroba é suelenarrigo, tanto no tiktok quanto no Instagram. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.